Olá, boa noite. Boa notícia entrevista hoje o vice-presidente eleito na chapa de Jair Bolsonaro, general da reserva Antônio Hamilton Martins Mourão. O general começou a carreira no Exército em 1972 na Academia Militar das Agulhas Negras em Resende, no Rio de Janeiro, a mesma de Bolsonaro. Cumpriu missão de paz em Angola, foi adido militar do Brasil na Venezuela, comandou a 6ª Divisão do Exército e o Comando Militar do Sul. Em fevereiro, passou para a reserva e em agosto foi anunciado vice-presidente na chapa de Bolsonaro pelo PRTB. Seja muito bem-vindo, parabéns por essa vitória robusta e importante de ontem, vice-presidente. Muito obrigado, Amanda. É uma satisfação muito grande poder estar aqui com você e poder a gente conversar e os seus espectadores poderem entender um pouco do que o Bolsonaro está pensando para o nosso país. Exatamente o que a gente quer e eu agradeço desde já pela gentileza de nos atender. O senhor estava no Rio de Janeiro, veio a São Paulo hoje de manhã para nos conceder essa entrevista, uma série de outras entrevistas também. Eu queria saber primeiro do seu sentimento, como o senhor se sente? O senhor entrou para a política há pouquíssimo tempo, passou para a reserva, como a gente disse no começo do ano, foi anunciado vice na chapa de Bolsonaro em agosto e hoje eleito vice-presidente da República a partir de janeiro de 2019. Como é que o senhor está? Como é que se sente? A gente se sente como aquele que embarcou em uma aeronave robusta, fizemos todos os nossos trabalhos necessários lá dentro e partimos para o salto e chegamos na terra sãos e salvos. Esse é o sentimento que passa por dentro de mim, de a primeira fase da missão, ou seja, sair do avião, ter sido cumprido. E essa missão continua pelos próximos quatro anos, até para usar um jargão militar, né? Exatamente, porque chegamos à área agora onde nós vamos ter que trabalhar, né? Então agora vem o trabalho pesado. Como é que será esse trabalho? Quais serão os principais pilares do governo Bolsonaro e os desafios pela frente? O governo Bolsonaro, ele tem uma visão muito clara na questão econômica do país, né? E nós temos que enfrentar uma reforma fiscal, um ajuste fiscal severo, coligado com uma seleção de onde nós vamos empregar corretamente o dinheiro público, com um combate constante contra a corrupção, ou seja, fortalecendo todas as instituições que se dedicam a essa atividade. Dando o exemplo de austeridade, apresentando um governo com eficiência gerencial, ou seja, não entregando os ministérios de forma como se fosse uma porteira fechada para os partidos políticos, mas colocando quadros competentes e capazes de gerir os recursos e propor as políticas necessárias para a solução dos problemas do país. Serão só apenas quadros técnicos, como normalmente aponta o Bolsonaro, ou haverá espaço também para os políticos? Porque eles estão acostumados com isso até para formar uma base de articulação coesa e robusta no Congresso. Olha, eu não tenho essa definição ainda por parte do Bolsonaro, mas julgo que o bom senso indica que existem políticos extremamente capacitados e conhecedores das diferentes áreas de governo e que podem ocupar cargos junto com a gente. Eu notei aí no seu discurso, o senhor fala muito do liberalismo, está muito em consonância com o discurso do Bolsonaro ontem na vitória em que ele cita o liberalismo econômico, até escolheu o Paulo Guedes como ministro da Fazenda, ministro da Economia. As Forças Armadas estão definitivamente convencidas de que o liberalismo é o melhor para a economia do país? Porque sempre existiu essa visão também mais nacional, desenvolvimentista por parte das Forças Armadas, mais estatizante por parte do próprio Bolsonaro. Já houve essa conversão? É um fato? Vamos lembrar o seguinte, o pessoal quando fala dessa questão das Forças Armadas como nacional desenvolvimentista, procura se referir sempre ao governo do presidente Geisel, que foi um expoente nesse sentido. Mas esquece o governo do presidente Castelo Branco, que foi o primeiro governo do período militar, onde os notáveis dele eram Roberto Campos e o otávio governo de Bulhões. E foi o governo que deu o choque no país, que fez a base para que posteriormente chegássemos àquele momento que foi conhecido como milagre econômico. Então o Exército sempre teve lugar, falo especificamente o Exército, para todos os tipos de pensamento. E nesse momento o que prevalece é o liberal? É um pensamento liberal, sim. Vice-presidente, o Bolsonaro e o senhor tiveram 57 milhões de votos, uns 55% dos votos válidos. Qual a mensagem, o recado das urnas? E aí eu peço ao senhor para fazer um breve histórico, como isso está em consonância com esse processo que vem acontecendo no Brasil desde 2013, desde as manifestações de junho, julho de 2013. E o Bolsonaro, de alguma forma, emerge desse processo como uma pessoa que melhor personifica os anseios e as demandas da sociedade. É, isso na realidade, Amanda, eu vejo como um processo mundial. Ele ocorreu no mundo inteiro. Esse processo onde a sociedade, ela se juntou, independente de partidos políticos e da vontade dos próprios políticos que estavam no momento, seja em governo, seja em cargos proporcionais. Nós vimos aí a primavera árabe, nós vimos a questão turca, nós vimos também na própria Europa, vimos agora o caso Trump nos Estados Unidos. E esse processo, ele chegou ao Brasil. E ele chega no momento em que o país, a nossa sociedade, ela estava revoltada com o gasto absurdo do dinheiro público, o desperdício do dinheiro público em obras que não resultaram em nada, em obras inacabadas, com o excesso da corrupção e com uma gestão absurdamente falha e também com a noção de que quem estava no poder estava única e exclusivamente no poder pelo poder. Então, isso gerou esse forte sentimento de mudança e o político que soube encarnar, que soube, vamos colocar que isso é uma onda, soube colocar sua prancha em posição correta, foi o Bolsonaro. E ele saberá guiar esse governo daí para frente e essa manifestação dos anseios e das demandas, porque a sociedade está também mais politizada e vai cobrar, vai fiscalizar esse governo, provavelmente mais do que os outros. Eu não tenho dúvida que nós temos uma tarefa enorme pela frente e nós não podemos errar, porque nós representamos esse sentimento da sociedade. Então, eu julgo que... Vocês devem essa prestação de contas à sociedade? Devemos essa prestação de contas. Qualquer governo tem que prestar contas a quem o elegeu. E eu vejo, principalmente, nesse momento aí, que nós temos que criar um clima de confiança entre a sociedade, entre a população e o seu governo. E como é que se cria um clima de confiança? Pelo exemplo. Se o governo passar a dar o exemplo, se a população olhar, não, esses caras são sérios, mas não estão loteando o governo, eles estão indo atrás daqueles que estão roubando, eles estão procurando cumprir, apesar das dificuldades, aquilo que eles prometeram. Então, a gente cria esse clima de confiança. O Bolsonaro fez dois discursos de vitória, fez mais, né? Depois fez mais lives, mas a primeira foi uma live no Facebook, um discurso um pouco mais duro, em que ele se dirige, basicamente, à militância dele. Nesse, ele diz o seguinte, não podemos mais continuar flertando com o socialismo e o populismo com o extremismo de esquerda. E diz que foi criticado o tempo todo pela grande mídia. Já para a televisão, no segundo discurso mais oficial, usou um tema, um tom mais ameno de pacificação, de união do país, em que ele diz que não existem brasileiros do sul ou do norte, somos todos um só país, uma só nação, uma nação democrática. Qual dos dois tons vai definir o governo Bolsonaro? É o segundo. De união e de pacificação. Se nós não fizermos a união e a pacificação do país, até porque, eu já falei isso em outros locais, nós somos do exército de Caxias, o pacificador. Caxias pacificou o país em uma situação muito mais difícil do que a que nós estamos vivendo agora. Então, nós temos que falar para todo mundo. Temos que desarmar os espíritos. Senão, nós não seremos felizes. As redes sociais ainda serão uma principal forma de comunicação? Acho que o governo tem que mudar a sua forma de comunicação. O governo hoje ainda está muito preso a uma forma de comunicação dos anos, do século passado. Não entrou no século XXI. E o século XXI, ele opera em rede. Então, nós temos que usar as redes. Como é que fica o papel da imprensa nessa operação? Porque, normalmente, o governo está acostumado a passar pelo filtro, pela intermediação da imprensa. E agora, muitos governos, notadamente o do Donald Trump, nos Estados Unidos, talvez seja o maior exemplo expoente disso, se comunica diretamente com o eleitor pelas redes sociais. São as mudanças que estão ocorrendo no mundo do trabalho, Amanda. O mundo do trabalho, a imprensa faz parte do mundo do trabalho. Ela tem uma tarefa específica. Ela terá que se reinventar, tanto na forma de ela analisar os fatos que estão acontecendo, como também de transmitir e se interar com as pessoas que querem receber essas notícias. Não fica pouco espaço para o contraditório? Porque a imprensa faz esse papel de fiscalizar, de perguntar, de questionar, fazer muitas vezes perguntas duras. Mas a transmissão do, vamos dizer, o alcance da rede social é pura e simplesmente para você informar uma política pública do governo. O governo comunica muito mal suas políticas públicas, não para essa discussão de fatos do dia a dia. Essa acaba passando pela imprensa tradicional, vamos dizer assim. Mas o que eu falo é a forma de comunicação para o governo atingir a população, informando corretamente as medidas que ele está tomando. Mas as entrevistas, entrevistas coletivas individuais, isso ainda é importante, tem que existir. Isso tem que haver, porque senão não há o contraditório que você está falando. General, no discurso de Vitória, o Bolsonaro usou reiteradamente algumas palavras, e eu cito, liberdade, constituição e democracia, prometendo que todas essas serão respeitadas, que as minorias, as escolhas individuais das pessoas serão respeitadas. Ao longo da campanha, ele foi acusado pelos adversários e também por analistas políticos de representar uma ameaça à democracia. Houve uma correção de rumo, de rota da campanha e do discurso? Eu acho que isso foi um erro muito grande por parte da imprensa, porque, infelizmente, existe sempre uma visão de esquerda. E a maior ameaça à democracia está exatamente centrada na esquerda. Então, queriam colocar o Bolsonaro como se ele fosse um segundo Hugo Chávez. Essa foi a visão que foi colocada em cima dele. E ele não é isso. Então, eu acho que poderia se discutir sempre as ideias dele, a forma como ele deseja conduzir o país, mas não atacar o homem, passar o tempo todo atacando o homem. Ele tem uma história de 28 anos no Congresso Nacional em que, muitas vezes, ele deu declarações fortes e duras, falando até em fechamento do Congresso, guerra civil, matar 30 mil pessoas, fuzilar o Fernando Henrique Cardoso e, mais recentemente, durante a campanha, também algumas ideias, como aumentar o número de ministros no Supremo de 11 para 21. O senhor mesmo deu declarações sobre alto golpe, constituinte de notáveis. Quer dizer, todas essas declarações não ajudam a formar esse receio de adversários ou analistas em relação à democracia? Olha, se eu usasse vermelho, ninguém ia chamar tudo o que eu falei. Então, existe, eu volto a dizer, existe um viés no pensamento que não quer abrir a cabeça e olhar, vamos discutir o assunto, vamos discutir o tema, ninguém está impondo nada. Muito pelo contrário, até porque o presidente da República, ele não é rei, ele não está eleito para ser rei, ele está eleito para presidir a República, ou seja, chefiar o poder executivo. Ele não tem essa gama de poderes que é atribuído a ele. Após o resultado das urnas, o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, disse que Bolsonaro e o senhor devem fidelidade à Constituição, eu cito aqui, ao Estado Democrático de Direito, aos demais poderes e às instituições da República, devem promover o bem de todos sem preconceito de origem, raça, sexo, cor e quaisquer outras formas de discriminação. Presidente e vice passam a ser representantes da nação e não apenas dos seus eleitores. É um momento de união, serenidade e combate a qualquer tipo de radicalismo, seja na situação ou na oposição. Qual o objetivo dessa fala do Supremo? Como o senhor entendeu isso? Olha, eu achei muito interessante a fala do ministro Toffoli, mas eu gostaria de lembrar ao ministro que ele devia ser ainda um jovenzinho, de uns 10, 11 anos de idade, quando eu e o Bolsonaro abatemos as nossas espadas perante a bandeira do Brasil e juramos defender a honra, a integridade e as instituições desse país. Então, as palavras dele caem, somam para nós como música, porque muitos jovens nós prometemos isso. O senhor entende, então, como um recado de que as instituições estarão vigilantes? Não, eu entendo apenas que isso é tarefa, digamos assim, precípua de quem está na presidência da República. Quando o senhor fala em defender as instituições, como é que o senhor entende, como é que o senhor vê a democracia? Eu vejo a democracia como um regime onde tem que prevalecer o equilíbrio entre os poderes. Muitas vezes aqui há um certo desequilíbrio no nosso país em relação, seja ao executivo, seja ao legislativo. Às vezes o judiciário tem um protagonismo além daquilo que é o previsto. Então, tem que haver esse equilíbrio, esse famoso sistema de pesos e contrapesos. A democracia, ela está intimamente ligada à liberdade. Não há democracia sem liberdade. E a liberdade entendida como aquele conceito antigo que a minha acaba quando a sua começa. Entendo que a democracia pressupõe a alternância do poder, que parecia que agora o grupo que estava no poder há algum tempo não admitia isso. Tem que haver alternância do poder. Até para a própria população experimentar modos diferentes de condução dos destinos no país. Sim, o senhor ia concluir o pensamento. Essa é a minha visão. Quando o senhor fala em protagonismo de alguns poderes, a gente tem assistido a um protagonismo muito grande do poder judiciário, principalmente depois da crise política que se acentuou com as manifestações de 2013, principalmente depois da Lava Jato em 2014. Até o próprio Ciro Gomes já falou que o judiciário precisava voltar para a caixinha. O senhor vê um protagonismo excessivo do poder judiciário? Ele também deve ser controlado? Ele tem os controles dele, mas o que eu vejo é o seguinte. Quando o legislativo deixa de exercer a sua função, que é legislar, ele acaba abrindo a brecha para que o judiciário intervenha no intuito até de evitar um mal maior. Então, não há espaço vazio. Se houver um espaço vazio, o outro vai lá e ocupa. Eu acho que isso causou esse protagonismo maior do judiciário nos últimos tempos. E as decisões judiciais, em última medida, em última instância, devem ser sempre respeitadas? Lógico, senão nós vamos para a barbárie. General, essa eleição foi marcada por violência política, a começar pela facada do então candidato Jair Bolsonaro. Declarações fortes, virulentas, fake news de ambos os lados. O que será feito pelo governo Bolsonaro para reunificar, reconciliar o país? Olha, a primeira coisa, nós temos que evitar o tom belicoso das palavras. É entender que as pessoas têm opiniões e que a opinião, às vezes, converge e muitas vezes não. Até eu cito muito o Nelson Rodrigues, que dizia que toda unanimidade é burra. Então, é óbvio que não pode haver unanimidade. Então, respeitar a opinião alheia. Eu acho que a primeira coisa que tem que acontecer aqui no país é que se duas pessoas sentarem para discutir, ah, bom, eu gosto de A, você gosta de B, bom, meus argumentos são esses, eu sou esse, te convenci? Não, não me convenceu. Tá bom, mais um chopp, vamos mudar de assunto. Eu acho que a gente tem que começar a baixar o tom do discurso e falar para toda a população. A população, ela vai ser conduzida pela gente. Hoje, até ali, algo que teria ocorrido na eleição do Barack Obama, e que o adversário dele era o falecido senador John McCain, que tinha combatido na guerra do Vietnã. E, ao termo da eleição, o McCain vencido, ele disse, ontem eu era opositor, hoje ele é meu presidente. Eu acho que essa é a... nós temos que levar para esse lado aqui no Brasil. E o governo vai dar o exemplo nesse sentido também? Sempre. O governo não vai, não está aqui para perseguir ninguém. O governo está para realizar as reformas que o Brasil necessita e nós sairmos do atoleiro em que fomos colocados. A vida de Bolsonaro ainda corre risco? Olha, os informes que têm chegado, via a Polícia Federal e o Gabinete de Segurança Institucional, a BIN, indicam que ela tem um risco ainda para a vida dele. Como é que isso vai ser feito? Ele possui uma segurança robusta, vamos colocar assim, e tem se preservado, obviamente, até pela limitação física que ele está, ele não tem ido à rua. O candidato Haddad não ligou ontem para o Bolsonaro, depois que a vitória... Não, parece que mandou um Twitter hoje. Exatamente. Hoje ele seria a praxe ligar, normalmente o candidato que é derrotado liga para o vencedor, ele deseja sucesso, parabéns. Isso não aconteceu ontem, depois o Haddad falou nos bastidores que tinha sido muito agredido pelo Bolsonaro durante a campanha, que o Bolsonaro tinha até ameaçado de prendê-lo aí no discurso recente na Paulista. Hoje ele escreveu um tweet, de alguma forma se retratando, desejou boa sorte, sucesso ao novo governo e dizendo que falava isso de coração leve, um tweet num tom muito amistoso. Como é que o senhor vê esse episódio? Eu acho que ele, sabe, existe uma... O falecido general Colin Powell, não sei até que se ele já faleceu, eu posso estar matando o Colin Powell antes do tempo. Ele tinha um decálogo. Acho que já. E uma das palavras dele, uma das frases dele era, não é tão ruim, espere outro dia. Eu acho que ele esperou outro dia, botou a cabeça do travesseiro e aí resolveu... Pensou no que era melhor para o país. Pensou no que era melhor para o país. O senhor acha que é uma boa atitude. Acho uma ótima atitude. Que deve ser valorizada. Sim. Como o governo Bolsonaro vai lidar com a oposição, com os adversários no Congresso Nacional, nas redes sociais e, eventualmente, em manifestações de rua? E eu até pergunto isso, lembrando esse discurso também na Paulista recente, em que o Bolsonaro fala que era preciso extinguir os bandidos vermelhos do país, que todo mundo tinha que seguir a lei, falou em prisão... Acho que ele estava pensando na torcida do América. Do Haddad. Quer dizer, era um tom mais forte, mais virulento. Como é que vai ser isso no dia a dia do governo? Porque a oposição, é como o senhor disse, existe, as divergências existem. Sim, o que acontece? Uma oposição, digamos assim, propositiva, que eu acho que é o fundamental na oposição, que ela seja propositiva e não faça oposição para oposição, porque você é aquela criança birrenta, não quero, não quero, não quero. Não pode ser assim. Eu acho que essa medida aí pode ser melhorada, assim, assim, assado. Ah, essa aqui, nós somos contrários por isso, por isso, por isso. Ou seja, com argumentos e não por isso simplesmente. Não, eu vou trancar a pauta porque eu não gosto do Bolsonaro. Mas aí eu pergunto assim, como civilizar essa relação entre situação e oposição depois de uma campanha tão virulenta? O senhor aqui estava fazendo uma brincadeira que eu achei ótima, que o senhor falou que o clima da campanha era te pego lá fora, no portão da escola. Eu julgo que nós temos que começar a ter um discurso com eles, conversar com a oposição. O senhor defende isso? Porque o Onyx Lorenzoni, que vai ser o ministro da Casa Civil do Bolsonaro, disse em uma entrevista recente que não tem conversa com o PT, não tem conversa com a esquerda. Eu não converso com a esquerda, sem problema nenhum. Tenho grandes amigos de esquerda. O senhor acha que deve haver um diálogo, então? Que é positivo para o país que haja um diálogo sempre? Sempre, sempre. Nós não somos pessoas aqui, não estamos em guerra. Então o senhor acha que a porta do governo Bolsonaro está aberta para a esquerda, está aberta para o PT? Tem que ficar aberto, tem que ficar aberto. Eles têm que apresentar as demandas dele, as ideias dele. Não somos só nós que estamos certos, eles também têm o seu lado certo. Cometeram inúmeros erros, não reconhecem, mas têm algumas coisas boas. Como o quê? Eles têm uma preocupação com a área social, uma preocupação legítima, que eu acho interessante. O que o governo Bolsonaro pode fazer nessa área social? Será uma preocupação também para o governo? Eu acho que a grande coisa que a gente pode fazer na área social, além dos programas assistenciais que já estão no campo, é realmente se a gente conseguir resolver os problemas de saúde e educação, nós estaremos fazendo o máximo possível da área social e, conjugados com a recuperação da economia e a retomada do emprego, mais segurança, imagina essas quatro coisas funcionando. O cidadão trabalhando, mas recebendo seu salário, indo a um posto médico sendo atendido, seu filho numa escola decente e ele podendo sair à rua sem ser roubado. Olha que maravilha. É um país modelo, é um país dos sonhos. É isso aí. General, então o senhor acha importante que, muita gente fala durante esse discurso de campanha de que o PT deveria acabar, ser exterminado, a esquerda também, o senhor acha que eles representam um ponto do espectro político, devem existir, é importante preservar essa existência, esse espaço ocupado pela esquerda? Sempre tem que haver o espaço, sempre tem que haver o espaço. Eu acho que o PT precisa fazer uma autocrítica real dele mesmo, porque quando você vê que o líder maior, que foi nosso presidente, que eu considero até uma vergonha, está preso por desvio de recursos... O que o senhor considera uma vergonha? Vergonha para o país. O fato dele estar preso? É, eu considero vergonhoso para o país. Isso aí nos coloca naquele nível de nações não civilizadas. Então, eu acho que eles têm que se fazer a sua autocrítica, ver, pô, erramos realmente porque quisemos fazer algo que não era correto, dêem a mão à palmatória e reformule sua maneira de pensar. O Trump foi eleito nos Estados Unidos e incentivou muito essa divisão da sociedade. Ele faz até hoje isso, o senhor acompanha pelos tweets, culpa muita imprensa, culpa os adversários políticos, fala basicamente para os eleitores dele. O governo Bolsonaro repetirá esse modelo ou não? O senhor acha que não é um bom modelo? Porque o Bolsonaro muitas vezes já disse que o Trump é alguém que ele admira. São países distintos, totalmente distintos. Os Estados Unidos estão em um outro diapasão, tem uma outra história. É um país que já passou por uma guerra civil das mais sangrentas da história do mundo, no século XIX. Nós não tivemos isso. Ele tem aquele seu enorme potencial, seu desenvolvimento econômico, tem uma base científica, tecnológica. Então, é totalmente distinto aqui do nosso Brasil. E o que ocorreu ali? A famosa ditadura do politicamente correto, ela afetou os relacionamentos. E também aqui no Brasil começou a haver essa busca dessa hegemonia de pensamento, que eu já me referi que o Brasil não se situa entre Copacabana e Jardim Botânico, ele é muito maior do que isso. E a mesma coisa aconteceu nos Estados Unidos, com a questão da costa leste, costa oeste. E esqueceram que o núcleo duro dos americanos passa pela região do Vale do Mississipi, o grande centro do país, onde realmente estão os valores básicos da nacionalidade americana. E em que sentido esse pensamento, porque o senhor cita como politicamente correto é nefasto para o país? O que o senhor citaria? Exemplos específicos desse pensamento que o senhor acha que são deletérios? Ficamos um país triste, porque você não pode mais brincar se você faz uma piada, isso é considerado racista, se você faz uma piada com o pessoal de cor, é racismo. Se eu faço uma piada de homossexual, é homofobia. E isso era algo que era comum no nosso país, sem problema nenhum. E o Bolsonaro foi muitas vezes acusado pelos adversários de ser homofóbico ou racista. Porque também é aquela história, nós somos, isso aí para nós era algo normal, brincadeira normal. A imprensa estrangeira o enxerga dessa forma, e muitas vezes nos relatos que fazem em grandes jornais, na grande imprensa descrevem o Bolsonaro como racista, homofóbico, misógino, sexista. Por que há essa visão dele lá fora e o que o governo pode fazer para de alguma forma modificar e consertar isso? Excelente pergunta essa, Amanda. Eu acho que a imprensa estrangeira está comprando o que a nossa fala. Tem alguns correspondentes aqui, eu já conversei com alguns correspondentes deles. Eu acho que nós temos que sentar com a imprensa estrangeira e conversar com eles, eles entenderem que nós não somos um agrupamento de bárbaros, de unos, de vândalos que foram soltos aqui no Brasil, porque é isso que está sendo pintado. Então, o nosso Ministério de Relações Exteriores tem que trabalhar muito intensamente. O Bolsonaro tem que ir aos principais países, aos Estados Unidos, viajar pela União Europeia, ir à China, desmistificar essas questões com a China. de modo que a gente tenha a inserção, que eu considero que o Brasil, pelo seu potencial, ele tem que ser um global trader. É interessante isso, porque é uma construção mesmo de uma nova imagem. Isso é muito importante nas relações externas. Eles têm que dizer que nós não somos aqui, dois ditadores que chegaram para tomar o país. O senhor não foi a primeira escolha de Bolsonaro como vice? Muitos se preocupam com as suas declarações mais fortes em algumas ocasiões. Eu citei duas aqui, do alto golpe, de uma constituinte para notáveis. Como é que vai ser o seu estilo, o seu tom como vice? Será mais comedido ou o senhor vai falar o que pensa? Vamos começar aqui com uma coisa, Amanda. Vou fazer uma ressalva. Eu gostaria até que fosse buscado, na entrevista que eu fiz à Globo News, essa questão do alto golpe. É porque é uma discussão longa, não é só uma frase. Eu acho que as pessoas têm que assistir a entrevista para entender. Foi uma entrevista toda e eu não preguei o alto golpe. Em determinado momento, o Merval Pereira, que estava conduzindo esse assunto, ele disse assim, se o presidente mandar dissolver o Congresso usando as Forças Armadas, eu digo, isso é um alto golpe. Então, eu não preguei o alto golpe. Me foi carimbado isso aí. Bom, feito esse parênteses, eu acho que eu sou um camarada sincero. Eu não escondo as coisas que eu penso. Agora, eu estou afinado com o pensamento e as ideias do Bolsonaro. Ele é o presidente. O pessoal votou nele. Eu fui eleito junto com ele, mas vou colocar assim, como um apêndice. Então, a gente tem que respeitar as decisões que ele tomar. Agora, até a tomada de decisões, ele vai ter que ouvir. O senhor pode discordar. Ah, sim. Mas a hora que ele decidir, eu sou o primeiro defensor das ideias. Porque aí é uma inversão de papéis, né? O senhor é o general, quatro estrelas, que é o mais alto cargo nas Forças Armadas, e ele é o capitão, mas numa democracia ele é o presidente, o senhor é vice. Comandante em chefe das Forças Armadas, não esqueça disso. Então, agora ele passa a ser comandante. Agora, no processo decisório, na nossa instituição, na instituição militar, ocorre isso. Você senta com o seu Estado maior e ali há aquilo que a gente chama de espancamento das ideias. Vamos espancar a ideia. Tem algum exemplo, assim, de uma discordância entre o senhor e o Bolsonaro? Alguma área em que vocês pensam diferente? Porque sempre acontece isso, naturalmente. Não, eu acho. Eu, por exemplo, não sou mais num tom de um discurso mais agressivo. Eu acho que ele... O Bolsonaro é político, eu não sou político. Ele sabe quem tem que atingir, a forma de atingir. Ele tem muito mais vivência e eu vou te dizer assim... Ele até disse que o senhor não tinha esse traquejo político, né? Que ainda precisava aprender. Eu não tenho mesmo, eu tenho que dar uma lapidada. Então, ele é muito mais intuitivo nisso aí que eu. Então, não é uma questão de discordância. A questão é que a intuição dele é uma e a minha é outra. O senhor acha que o discurso dele é mais agressivo do que o senhor? Porque é a forma dele de fazer política. O senhor acha que ele deveria baixar um pouquinho? Ele vai baixar. Já o discurso dele ontem, esse que foi transmitido, né? Ele já foi um discurso extremamente conciliador, muito bem escrito. Eu gostei muito. Para além do seu tom, como será o seu papel como vice? Se o senhor pretende participar ativamente desse governo, do governo Bolsonaro, ou o senhor será um vice mais decorativo? Quando ele me convidou, ele disse que eu teria outras funções. Isso dito por ele para mim. Como o quê, por exemplo? O que o senhor imagina? Ele não definiu naquele momento, né? Número um, eu sou o assessor privilegiado dele e o único assessor eleito. Isso é uma realidade que não pode fugir. Número dois, eu tenho uma expertise na área da administração pública, na parte de infraestrutura, de projetos estratégicos. Então, eu posso coordenar alguns trabalhos interministeriais, que precisa dois, três ministérios que se juntem ali, a gente montar um pequeno conselho e chegar às linhas de ação necessárias para que ele decida. Então, posso auxiliar ele nesse aspecto. E também aí na parte de relações exteriores, por ter vivido cinco anos da minha vida fora do Brasil, né? Eu morei dois anos nos Estados Unidos, dois anos na Venezuela e um ano na África. Então, é uma certa experiência isso aí. O senhor foi adido na Venezuela. Qual foi o período? Já era? 2002 a 2004. Então, já era no período do Gochávez. Ele era no período de Hugo Raul. Como é que foi essa experiência? Como é que era a sua relação com o Gochávez? Porque a Venezuela foi outro tema presente nessa eleição. Todo mundo acusava o outro do Brasil virar uma Venezuela, né? É porque não conhecem a Venezuela, né? O Brasil e a Venezuela são diferentes. Não, lá, eu vi o início do processo de deterioração do país, né? Venezuela, né? A forma como o Chávez, usando os instrumentos da democracia, se apropriou do governo, né? E se eternizou no poder, via uma tentativa de golpe contra ele, que deu com os burros na água. Muita gente fez essa comparação com o Bolsonaro, também dizendo que ele poderia usar alguns instrumentos para minar a democracia. É, mas quem fez isso foi o Chávez, né? O Chávez, ele aumentou o número do STF, de ministros, né? O Bolsonaro falou nisso também, né? Ele fez uma nova... Ele chegou a dar essa declaração, depois desdisse, voltou atrás. Mas ele também não pode fazer isso, né? O Chávez podia fazer porque ele tinha apoio na Assembleia. O que aconteceu? Eles mudaram o processo eleitoral e aí, a partir daí, o partido dele tinha maioria e, por maioria simples, aprovava o que queria. Não era aqui que isso precisa de dois terços. É um receio fundado de que qualquer coisa parecida possa acontecer no Brasil. Eu vejo muito distante. Impossível de acontecer no Brasil por uma razão muito simples. Eu tenho dito isso. Na Venezuela, as forças armadas foram cooptadas para esse projeto. E aqui no Brasil, as nossas forças armadas jamais serão cooptadas para um projeto de natureza totalitária. Há uma análise também de que o senhor foi escolhido como vice do Bolsonaro porque isso seria uma vacina contra o impeachment. A gente já teve dois impeachments recentes no Brasil e ninguém faria um impeachment para colocar um general no poder. Como é que o senhor vê essa análise? Eu acho que não. Eu acho que o que aconteceu, o Bolsonaro tinha várias opções, apesar de ele sempre ter dito para mim que eu poderia ser chamado a qualquer momento. E as opções dele foram se estreitando, pela própria natureza das composições que ele poderia fazer ou não, pela natureza da forma como ele queria conduzir o processo. Ele tentou ali o senador Magno Malta e aí teve problema, o Magno Malta queria ser candidato lá no Espírito Santo. Aí depois buscou soluções internas do próprio partido, buscou o general Heleno, que deu problema com o partido do general Heleno. E, no final das contas, ele olhou para o banco de reserva e estava lá, eu prontinho. Entra em campo aí. Para essa nova missão. A nova missão. Talvez a maior da sua vida, provavelmente. Provavelmente, não, não tenho dúvida. Certamente, não tenho dúvida. Não tenho dúvida. Vice-presidente, os militares ou um político com experiência com a carreira militar, como é o caso do Bolsonaro e o senhor na mesma chapa, voltam ao poder depois de três décadas, depois do fim da ditadura, agora pela via democrática, pelo voto direto. Isso não aconteceu, isso aconteceu com Hermes da Fonseca, pelo voto direto e depois com Gaspar Dutra, em 1945. Ou seja, faz tempo que os militares não voltam ao poder pela via democrática, via direta. Alguns analistas, e entre os próprios militares, há um receio de que a política volte aos quartéis. Isso sempre gerou muita instabilidade e deu um caldo ali até para quando, em 1964, no regime militar, estourou. O senhor se preocupa com isso? Há risco disso acontecer? É, a política não pode estar dentro do quartel. Quando a política entra pela porta da frente, a disciplina e a hierarquia saem pela porta dos fundos. Esse é o problema. Então, o que acontece? Desde que o presidente Castelo Branco mudou a nossa legislação, a política saiu do quartel. Porque como é que acontecia antes do período do presidente Castelo Branco? Vamos colocar, nós tivemos agora alguns oficiais da ativa que foram eleitos, deputados. É uma bancada, não é? Não, mas são oficiais da ativa, não são da reserva. Então, no período pré-Castelo Branco, esse camarada passaria, por exemplo, os quatro anos dele no Congresso e voltaria para o Exército, se não fosse reeleito. Agora, ele não pode mais. Ele é eleito, passa para a reserva, então acabou o caso com o próprio Bolsonaro. É interessante, o senhor cria um antídoto mesmo. Você cria um antídoto, porque isso é que era o que trazia a política para o quartel, porque o camarada voltava contaminado. Quer queira, quer não queira, ele voltava trazendo toda aquela experiência política dele e ele passaria a fazer política dentro do quartel. E a política do quartel é só uma, é a política do Exército. Mas, de qualquer forma, embora as Forças Armadas como instituição, obviamente, tenham se mantido neutras durante todo esse processo eleitoral, a gente sabe nos bastidores que há um apoio das Forças Armadas, principalmente das tropas, e depois isso foi passando para a alta cúpula, por ser um intermédio também do general Augusto Heleno, à candidatura, à campanha de Jair Bolsonaro. Isso não pode se traduzir, eventualmente, em política partidária nas Forças Armadas? Não, porque o que eu notei, especificamente, é que você tem que olhar. O militar, ele é soldado e é cidadão. Como soldados, todos se mantiveram como soldados. Agora, como cidadãos, eles se manifestaram. Não é difícil separar isso quando a política entra num ponto de ebulição? Mas a política não entrou dentro do quartel, não houve essa discussão dentro das unidades. E nós preservamos isso de uma forma total, tanto que não andamos visitando quartéis, não andamos em lugar nenhum, porque eu sou contra isso plenamente. Há comandantes que se preocupam com o fato da boa imagem das Forças Armadas sofrerem algum arranhão se o governo Bolsonaro não der certo, por essa associação que existe entre Bolsonaro e as Forças Armadas. Há alguma chance? Não, eu até concordo, quando eu digo que a gente não pode errar, uma é porque nós representamos esse sentimento que a população quer de mudança. E outra, quer a gente queira, quer não queira, parcela da população olha o Bolsonaro e a mim como integrantes do Exército. Existe essa associação, é automática. É automática essa associação. Então, nós temos que fazer o máximo possível, em primeiro lugar, para não manchar o nome do Exército brasileiro e manter a aceitação que o Exército tem perante toda a população brasileira. Não será um governo militar, mas será um governo com militares, notadamente com maior participação dos militares. Como é que vai ser isso? Qual será a participação dos militares? A participação é que o Bolsonaro já tem colocado aí, tem alguns militares da Reserva que ocuparão cargos dentro do Poder Executivo. Já definiu o general Heleno como ministro, o próprio general Ferreira também poderá ser ministro. Eu acho que vai parando por aí, talvez. A infraestrutura dos transportes, ele vem ajudando nesse desenho do governo, do plano de governo na área de infraestrutura. Quer dizer, ele estará lá como um quadro técnico extremamente capacitado. O senhor entende dessa área também o que pode mudar? Que avanços podem ser feitos na área de infraestrutura? Como é que vai ser desenhado esse problema? O problema todo são projetos, que nós aprendemos a fazer projetos. Para você ter uma ideia, a transposição de São Francisco não tinha projeto. Por isso que até hoje não terminou. É o rio de dinheiro que já se enterrou lá. E esses processos são modificados constantemente, milhões de aditivos. É, porque é o projeto mal feito. É o projeto original que existe. É, o projeto mal feito. Então, essa questão de projetos. E outra coisa é a questão da parceria público-privada. Nós já fizemos estudos profundos disso aí. E temos a visão de que, sem a participação do parceiro privado, ele não consegue fazer nada. O Estado não tem recurso para isso. Agora, para o parceiro privado participar, ele tem que ter segurança jurídica, ele tem que ter proteção. E muitas vezes até financiamento. É, financiamento. Então, essa, como eu acabo de dizer, esse arcabouço é que nós aprendemos a fazer. O senhor foi injustamente e indevidamente chamado de torturador pelo cantor Geraldo Azevedo, da Bahia. E depois pelo candidato Fernando Haddad, o Geraldo Azevedo, de fato, foi torturado no regime militar. Não foi pelo senhor. O senhor tinha 16 anos na época. Ele se desculpou, se retratou depois. Como é que o senhor vê esse episódio? O senhor pretende tomar alguma decisão? Como é que o senhor vai proceder? É, esse episódio, ele me deixou profundamente chateado. Porque, primeiro, o Geraldo Azevedo falar. O Geraldo Azevedo, até depois me mostraram algumas músicas dele, até desconhecia, por falha, vamos dizer. Me mostraram algumas músicas dele. Então, eu não sei como é que situação que ele estava lá, quis fazer algum charminho para a plateia e disse uma asneira densa. Agora, o candidato do Partido dos Trabalhadores replicar isso em rede nacional, sem nem verificar, nem fazer uma conta matemática, Isso foi profundamente agressivo. Lembrando o seguinte, eu tenho filhos e netos. Tenho netos já com 15 anos de idade, com 11 anos de idade, que no colégio deles vieram para ele. Vem cá, teu avô é torturador? Olha o constrangimento que esses dois guris tiveram que passar por algo que uma pessoa fala sem pensar. E não se desculpou o seu Fernando Haddad. O que o senhor acha da tortura? Eu sou contra a tortura. Ou contra, totalmente contra a tortura. Não há saída para isso aí. Agora, você vê que em determinados momentos da guerra, ela acaba por ser utilizada. Vimos recentemente a maior democracia do mundo, usando os chamados métodos heterodoxos de interrogatório para extrair. Guantanamo, né? O terrorismo. Guantanamo e outras prisões. O senhor acha que nesses casos específicos, esses métodos heterodoxos de interrogatório, como o senhor chama, que podem ser traduzidos como tortura, são necessários? Tudo depende da situação que você está vivendo. Eu acho que se alguém vai explodir, matar 10 mil pessoas e você tem convicção que pode extrair alguma coisa daquela pessoa, alguém pode ter que tomar essa decisão. Ainda hoje. Ainda hoje. Mas eu sou terminantemente contrário. Eu prefiro ir pelos métodos ortodoxos. O senhor e Jair Bolsonaro admiram o coronel Brilhante Ustra, já citaram isso em declarações, manifestações, várias vezes, e ele foi chefe do DOI-COD, responsável pela tortura, desaparecimento de alguns adversários durante a ditadura. Isso não pode ser entendido como um elogio à tortura? Vamos lembrar o seguinte. Então, o tenente-coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra foi meu comandante no 16º Grupo de Artilharia de Campanha em São Leopoldo, nos anos de 1978 e 79. Foi um exemplo de comandante para mim, pela forma como ele se conduzia, pela família que ele tinha, pelo exemplo que ele dava. E ele cumpriu o seu papel numa guerra que foi travada aqui dentro do Brasil. Ele virou a genie, era a genie. Quando não tinha ninguém para bater, vamos bater no Ustra. Passou 30 anos sendo atacado, se defendeu sozinho nesse período todo. O senhor acha que é atacado injustamente? Em parte injustamente, porque tudo foi, quando eu falo que ele virou a genie, porque tudo foi colocado na conta dele. Quem tinha, quem não tinha, foi colocado na conta do coronel Ustra. Vice-presidente, vou pedir licença um minutinho, nós vamos fazer um rápido intervalo. Em seguida, voltamos para falar mais sobre o futuro governo Jair Bolsonaro. Não sai daí, rapidinho. Olá, a Notícia está de volta. Tenho o prazer de entrevistar no dia seguinte as eleições do vice-presidente eleito da República, general Hamilton Mourão. General, essa onda de direita que elegeu o senhor Bolsonaro, uma bancada mais conservadora no Congresso, vai se traduzir no que na prática, no governo, em que medidas? E aí eu me refiro basicamente à área de moral e de costumes e à segurança pública. Olha, a questão de moral e costumes, o presidente da República tem poderes limitados. Ele não vai chegar aqui e querer inverter determinadas conquistas, vamos dizer assim, que é o que eu chamo do ajuste da sociedade, e a sociedade passar a conviver. Então, você fala essa questão de gênero. Hoje, até estava lendo em um dos nossos jornais, o problema do salário das mulheres, que é outra questão que se discute muito aí. Mas o presidente não tem muito o que fazer nisso aí. A legislação já diz que o salário tem que ser igual, ele tem que tentar o máximo possível até abrir oportunidade para o segmento feminino. Então, eu acho que isso não vai ser travado, o combate não vai ser travado nesse nível. Esse receio das minorias, homossexuais, homiegros, de que haja algum retrocesso nos direitos, isso é infundado. Isso aí, quando a gente usa na linguagem militar, é aquele negócio, não, isso aí é a frente que fica vigiada, deixa vigiando lá, porque não tem isso, não tem mais o que fazer. E existe um temor de que possa haver um aumento da violência, obviamente não do governo, mas por parte de apoiadores mais radicais do Bolsonaro em relação a essas minorias. O senhor se preocupa com isso? Eu vejo isso, e se for haver esse tipo de violência, a polícia está aí para cumprir o seu papel, que prenda, investigue e leve às barras da justiça e, devido processo legal, que seja condenado quem cometer violência. Mas o que eu vejo principal aí, volto a tratar a questão da educação. Como é que isso vai mudar? Pode mudar? A questão da ideologia que vem colocada nas escolas. O que ocorre hoje é que os nossos professores, eles têm uma formação e orientação marxista, vem dos cursos de pedagogia, dos cursos de letras que existem nas universidades. Então, eles vão ter que despir um pouco esse ranço aí e entender que para uma criança ele não pode estar querendo jogar ideologia na cabeça, ele tem que jogar o conteúdo da matéria. Então, essas coisas que a gente tem que conversar, existe um protesto grande em determinadas escolas por parte de pais, em relação a isso aí. Então, é o que eu vejo nessa questão da educação. E na questão da segurança, que você tocou especificamente, a população clama por ter segurança. A segurança é uma sensação. Aquilo que eu me referi a você há pouco é aquela da pessoa poder sair de casa à noite, sem estar olhando para os lados. Se sentir segura. Se sentir segura. E como é que nós vamos conseguir traduzir uma sensação de segurança? A gente quer ver uma integração do planejamento. Já existe um plano nacional de segurança pública, nós temos que dar uma olhada nele. A intensificação das operações nas fronteiras, o uso de tecnologia na fronteira, que nós não temos. Além disso, a melhoria do aparato policial. O aparato policial está, em muitos casos, obsoleto, desatualizado. Então, ele melhorar, inclusive com o próprio uso de tecnologia. E a questão maior do sistema penal, seja os presídios, seja o cumprimento da pena, que não vem sendo cumprida. O que pode mudar nisso? No Código Penal, nas leis, o senhor defende um endurecimento? Sim, eu julgo, na minha visão. O camarada que está condenado a 20 anos, ele tem que cumprir 20 anos. E aí o camarada vai entender, a pessoa vai entender que realmente ele está cumprindo uma pena, ele tem algo a pagar para a sociedade. Não, ele, depois de 4, 5 anos, está num regime semiaberto e desaparecer do mundo. E o senhor enxerga um ambiente favorável no Congresso e na sociedade para aprovar esse tipo de medida? Eu enxergo um ambiente favorável, porque um dos principais problemas que nós temos é isso aí. Você não consegue corrigir a pessoa, comete crime uma, duas, três vezes, e continua entrando e saindo do sistema prisional, sem cumprir pena de hipótese alguma. Redução da maioridade penal? É uma discussão. O Bolsonaro já defendeu para 16, agora fala-se em 17? É uma discussão que tem que ser travada. O que acontece realmente é que você pega hoje esses meninos de 15, 16 anos, armados de fuzil, você está nas redes, atiram contra a polícia, matam pessoas. Nós tivemos um caso agora típico lá no Rio de Janeiro, o camarada que tinha 17 anos esfaqueou aquele médico na lagoa que estava andando de bicicleta. Essa punição, ele passou três meses lá no complexo penal, isso não é computado, e agora ele já matou mais dois. Então, tem correção isso aí? Como o senhor vê o papel das Forças Armadas no combate à criminalidade? As Forças Armadas têm sido cada vez mais chamadas? Tem participação ali na intervenção na segurança pública do Rio de Janeiro, várias garantias da lei e da ordem? É, o nosso comandante atual, o general Vilas Boas, tem sido muito claro, isso não pode ser banalizado. As Forças Armadas podem e devem, porque é uma missão constitucional, a garantia da lei e da ordem, quando a polícia não tiver mais condições de cumprir a sua missão. A polícia está desbordada, está o aparato criminoso que ela está enfrentando. É o que tem acontecido notoriamente no Rio de Janeiro, não até por tanta deficiência da polícia carioca, mas é porque a quantidade marginal é muito grande. Mas essas operações vão continuar? Elas devem ser intensificadas no governo Bolsonaro? Ou não? Ou o sentimento é de recuar? Essas operações passam por um processo, ela é uma requisição do governador do Estado, passa pelo gabinete de segurança institucional, que dá a sua chancela e o presidente aprova ou não, aí paga a missão para o Ministério da Defesa. O governador eleito do Rio de Janeiro, ontem já no discurso de Vitória, o Wilson Witz, eu já disse que vai pedir, porque hoje você tem... Nós estamos lá já desde fevereiro, então já estamos aí há oito meses. Mas aí tem um negócio para provar uma PEC, não pode ter uma intervenção na segurança pública, o governo fica com as mãos amarradas. O governo está com as mãos amarradas. Agora começou a aparecer os resultados de todo o trabalho que vem sendo feito, porque isso é um trabalho formiguinho. As pessoas imaginam que no dia seguinte entra o exército com uma bomba de neutro, joga a bomba de neutro, aquela que só mata bandido armado de fuzil. Não é assim que funciona. O general Augusto Heleno já disse que entende que uma pessoa portando armas na rua, por exemplo, pode ser abatida sem que haja uma informação, um anúncio prévio. O presidente Bolsonaro também fala no excludente licitude, quer dizer, os policiais que matarem em serviço ou que matarem um bandido criminoso não terão que responder por isso. Como é que o senhor vê? Eu vejo exatamente dessa forma. Eu vejo que um elemento armado de fuzil, ele não está ali para fazer carinho em ninguém. Não precisa apontar o fuzil para mim e atirar. Mas não precisa ser um fuzil, pode ser qualquer arma, essa pessoa, se estiver portando uma arma. Uma pistola depende da distância, aí é diferente. Por exemplo, se eu estou a 400 metros de alguém armado com uma pistola, ele não pode me atingir. Então, aí eu acho que a regra de engajamento tem que ser mais restrita. Agora, um camarada armado de fuzil a 400 metros, ele pode me matar. Então, eu não posso deixar ele me matar. Há discussão também sobre a ampliação do porte de arma. Isso deve passar logo. Vai passar pelo Congresso. Eu acho que o que o Bolsonaro coloca é o direito de você ter a arma. Não é nem a terra. Porque o porte você terá que passar obrigatoriamente pela prova psicotécnica, pelo exame técnico de tiro. Agora, você comprar uma arma para ter em casa, que é a coisa que ele tem se batido muito, eu acho que ele está correto. As forças armadas estão sucateadas, na sua visão? Haverá mais recursos para as forças armadas no governo Bolsonaro? Não, só existe essa ideia aí de sucateamento das forças. Obviamente, o que acontece? As nossas forças armadas, elas não têm a envergadura que deveriam ter para um país do nosso porte. Exatamente por essa questão de dificuldade de recursos. Então, nós temos ilhas de modernidade, de alta capacidade operacional em todas elas. Acho que talvez a mais prejudicada, no atual momento, seja a marinha, porque os investimentos são muito mais caros do que no Exército. A Força Aérea também está esperando até agora que cheguem os novos caças de longo alcance dela, e está nesse processo aí da fabricação do KC-390, que será um impulso muito grande da nossa indústria aeronáutica. Agora, elas têm consciência de que com a atual conformação do orçamento da União, não existe espaço para você colocar mais recursos nas forças armadas. É aquele dilema... Cobertor curto, não é? É o dilema do primeiro capítulo do livro de economia, canhão versus manteiga. Você tem que... Eu vou deixar de dar recursos para a saúde, para a educação, de construir estrada, de construir hospital para comprar mais material para as forças. É um dilema, não é? É um dilema. Eu queria falar um pouquinho sobre a Venezuela, até pela sua participação lá. Qual deve ser a política do Brasil em relação a países como Venezuela, Nicarágua, Cuba, que tem uma política, uma ideologia mais de esquerda, uma política claramente diferente do novo governo, o Brasil tem uma tradição de não interferir nesses conflitos externos e de sempre atuar como mediador de paz, de conflito, principalmente na região aqui latino-americana. Mas o deputado eleito, o filho do Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, outro dia fez até uma referência ao senhor, dizendo que o senhor já demonstrou interesse em invadir a Venezuela. Segundo ele, o senhor falou em libertar os irmãos venezuelanos da fome e do socialismo. Qual o seu posicionamento? O Eduardo falou que eu queria invadir a Venezuela. Olha a questão de interpretação, como é que são. A nossa política externa, tradicionalmente, ela atua pela não ingerência nos assuntos internos de outros países. Por quê? Porque nós também não aceitamos ingerência nos nossos assuntos internos. Então, é aquela questão da reciprocidade. O caso específico da Venezuela é um regime em desintegração, um país que, num futuro muito próximo, ele será objeto de uma missão de paz nas Nações Unidas. Eu não tenho dúvida disso aí. pelo grau de divisão que lá existe, está todo mundo armado. As forças armadas, obviamente, têm o seu armamento, a milícia bolivariana tem o seu armamento, a reserva tem o seu armamento e parte da população também. Então, em algum momento, isso vai terminar num banho de sangue que vai obrigar uma intervenção das Nações Unidas. E qual será o papel do Brasil? Poderá ser o líder da força, como nós fomos lá no Haiti. Poderá ter o mesmo papel. General Bolsonaro já criticou muitas vezes os investimentos chineses, deixaram até alguns chineses mais ressabiados, principalmente em áreas estratégicas, na área de infraestrutura. Dizem que eles não deveriam poder comprar terras ou, então, controlar indústrias essenciais. Só que a China é o nosso maior parceiro comercial e também a segunda maior economia do planeta. Como é que o senhor vê essa relação com a China? Qual a sua visão? Tanto a China como os Estados Unidos são os dois grandes parceiros que nós temos. Então, nós temos que ter essa visão, que eu já me referi, do global trader. O Brasil não pode ser simplesmente um exportador de grão de soja e recebe de volta caneco chinês. Não sei nem se esse aqui é chinês. Então, nós temos que ter parcerias estratégicas. E aí entra essa questão dos investimentos. Nós não temos dinheiro para investir, mas os chineses têm dinheiro. Então, é uma questão de controle. Então, se nós exportamos soja para a China, precisamos melhorar a nossa infraestrutura para exportação. Por que eles não podem construir uma ferrovia aqui para a gente? Então, eu vejo dessa forma. Na sua visão, o que o Brasil não pode privatizar? Petrobras, Banco do Brasil e Caixa Econômica. E Eletrobras? Porque o Bolsonaro se referiu a isso, o Onyx Lorenzoni também... Eu acho que a Eletrobras, bem estudada, pode ser privatizada. Olha, o senhor tem uma visão mais liberal. Mas é a minha visão, né? Antes da gente ir para o pinga-fogo, general, eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre as suas intenções para os próximos quatro anos, o legado, a importância do governo Bolsonaro, como vocês veem os desafios e como pretendem enfrentar esse período aí pela frente. Muito bem. Então, o que a gente vê é o seguinte, nós temos que firmar um projeto para o país. O país não tem projeto. O país ficou randômico. Primeiro, na época do Fernando Henrique ali, tentando destravar alguma dos nós que nós tínhamos, conseguiu domar a questão monetária da inflação, criou um tripé macroeconômico que foi muito bom, que depois foi destruído pelo governo do Lula e da Dilma. Então, nós temos que voltar a ter um projeto. O que é o país? O que é o Brasil? Onde o Brasil quer se inserir no mundo? Como nós seremos reconhecidos pelo conjunto das demais nações? Então, isso é importante. Segundo lugar, o país ter aquela visão de conjunto de que nós temos que ter uma educação coerente, temos que ter saúde que abranja a grande maioria da população, temos que dar segurança para essa população e temos que fazer a roda da economia girar constantemente para poder inserir no mercado de trabalho o grande número de jovens que vão entrando todos os anos. O senhor fez uma referência ao governo Fernando Henrique Cardoso, enalteceu, elogiou, citou alguns pontos positivos. E o governo Lula? O que houve de bom no governo Lula? Só o primeiro governo dele, onde ele manteve os mesmos fundamentos macroeconômicos. E aí foi o trabalho do Palocci, que eu costumo citar que o Palocci é o ademarro de barros moderno, rouba, mas faz. Porque ele soube manter a estrutura que havia. Então, foi um governo que pegou o boom das commodities e manteve os fundamentos macroeconômicos, que são importantíssimos. E, óbvio, que com isso ele teve recurso para os programas sociais que fizeram a felicidade dele. Mas, já naquele momento, surgiu o mensalão. Vamos lembrar disso. Foi comprar o legislativo. E aí, como ele foi reeleito, ele achou que era dono e aí foi a, digamos assim, a debacle geral. E agora vocês são ponto de inflexão mudar essa roda. Temos que botar essa roda novamente girando num rumo. Então, o que nós esperamos? Que daqui a quatro anos a gente entregue o governo com as finanças saneadas, com o sistema educacional organizado, com o sistema de saúde voltando a atender a maioria da população, com a população podendo sair às ruas em segurança. É um plano ambicioso para uma grave crise fiscal. Sem quem não tem ambições, não vai a lugar nenhum. General, vamos para o nosso pinga-fogo, então, chegando aqui à reta final da nossa entrevista. Eu falo uma palavrinha, o senhor responde com uma palavra ou uma frase. Regime militar de 1964. Extremamente necessário naquele período. Coronel Brilhante Ustra. Meu herói. Congresso Nacional. É a casa do povo brasileiro. Supremo Tribunal Federal. Guardião da Constituição. Democracia. É o melhor de todos os regimes. PT. Tem que fazer uma autocrítica. Esquerda. Faz parte do espectro político. Fernando Haddad. Me deve desculpas. Presidente Temer. Teve coragem de implementar muita coisa. Lula. Tem que pagar pelo que fez. Bolsonaro. É um líder. Eu sei que o senhor gosta muito de ler, então, um livro. Atualmente, Rebel Yell, que é a biografia do Jackson, Thomas Jackson. Uma música. Samba de uma nota só. Um lema de vida. Brasil acima de tudo. Hamilton Mourão. Gosto de esporte. Sou amigo de todos. Adoro meus filhos e minha atual mulher. Vice-presidente. Eleito. Parabéns. Muito obrigada por essa entrevista. Fico muito feliz com a sua gentileza em vir até aqui e conversar com a gente durante essa uma hora de programa. Muito obrigada. Muito obrigada. Bom governo. Boa sorte. Volto sempre. Obrigado. Muito obrigada pela sua audiência também, pela sua companhia até essa hora. A gente volta na segunda-feira que vem. Boa noite. Tchau, tchau. Lógica semana. Boa noite. Boa noite. Boa noite.